Beijo, tchau. Eu tô me despedindo do pessoal do Arelo ainda, peraí gente. Olha, hoje teve inauguração, viu? E o Emerson foi lá, inauguração com geração de emprego e renda e o Emerson foi lá conferir, vai! Mais uma história de sucesso sendo contada aqui no programa da comunidade. Ao meu lado está o diretor da APA Móveis e a vigésima loja, o Mário Abraão, que é o diretor, vai falar um pouco mais sobre essa história de sucesso e muito emprego, não é isso, Mário? Exatamente, a APA Móveis é um grupo de lojas 100% amazonense, então hoje a APA inaugura a vigésima loja, sem dúvida alguma, uma loja que traz um mix maravilhoso, que traz ofertas especiais, uma loja compacta, uma loja que vem de encontro com a necessidade da população dessa região da cidade de Manaus e, claro, com ofertas especiais, produtos maravilhosos, na linha de roupeiro, cama box, estufado, fogões, enfim, uma variedade que vale a pena você vir aqui na APA, você conferir a vigésima loja, uma loja que atende a necessidade de você, que mora nessa região, para que possa vir em nossa loja e ter essa experiência maravilhosa de comprar na APA Móveis. A marca registrada da loja é preço baixo e qualidade, não é isso? Exatamente, Emerson, mais um projeto realizado, APA Móveis, aqui nos franceses, até porque já tinha essa necessidade de estarmos aqui por conta dessas adjacências como Campos Elisio, Belvedere, Alvorada, enfim, hoje o público daqui não precisa ir no grande centro ou no centro fazer sua compra de móveis eletrodomésticos, já pode fazer aqui, evita trânsito, evita aglomeração, né? E claro que a APA Móveis é característica no mercado o quê? Preço baixo, preço baixo, qualidade e qualidade no atendimento, qualidade na entrega, que isso é importante, entrega e montagem grátis. Então, assim, você que está aí, vem conferir essa grande inauguração, porque está tudo de bom. Meu Deus, que susto! E o Emerson foi correndo! Lá para o Minha Casa Agora! Vai, Emerson! É comigo! É eu e eu, né? Eu estou aqui no Gilberto Mestrinho das Rua Londres, na Zona Leste de Manaus. Olha as gurias! E eu encontrei aqui para esse... Qual é o seu nome? Emília. Emília. Naira. Naira, é o seguinte, quero perguntar uma coisa para vocês. Fala assim, amanhã de manhã. Amanhã de manhã. Amanhã de manhã. Amanhã de manhã. Pronto, Ivan! Obrigado pela audiência, viu, amiga? Ela tem a venda dela aqui, que tem risole, tem o pão manual feito no pé, aí tem ali banana, tem tucumã. Um grande abraço à Colônia Antônio Aleixo. Eu quero ir aí no bairro de vocês. Manda no WhatsApp o endereço, que eu vou aí segunda-feira no Colônia Antônio Aleixo. Agora vem aqui, deixa eu entrar aqui no oferecimento de Tupi Supermercados, que fica na entrada, sabe de onde? Lá do Fuxico, onde você encontra ofertas e promoções todos os dias para você e para toda a sua família. Menudo dia, vem cá, vem comigo. Olha só, nós temos um frango aqui, frango guisado, mostra o frango guisado e também um macarrão. Esse macarrão tá bom demais, frita um ovo que eu vou comer, viu? E um feijãozinho, senhoras e senhores. Esse é um menu da casa da nossa amiga... Samara. Samara. Samara mora quantas pessoas aqui? Só quatro. Só quatro pessoas. Tu mora aqui também? Não. Ao lá. Ao lá, boia? Sim. Claro! E esse cachorro, qual o nome do cachorro? Hã? Hã? Ratinho. Hã? Ratinho. Olha o ratinho, senhoras e senhores. Deixa eu entrar aqui na casa da nossa amiga. Estamos ao vivo aqui na tela dela aí, ó. É, meu amigo e minha amiga, estamos ao vivo aqui na Zona Leste de Manaus. Qual o teu nome? Fernanda. Fernanda. Tem um cachorro ali também. Cala a boca, cachorro! Olha o cachorro. Família, é o seguinte, eu tô procurando aqui na casa de vocês valendo uma cesta do Tupi Supermercado e sabe o quê? Sabe o quê? Sabe o quê? Uma forma de bolo. Vai lá, tô ali uma, tô ali duas. Tem cozinha? O que que tem aqui? É cozinha. Cozinha, é quarto. Tô ali uma. Tô ali, tem calabouço também aqui. Não vai, aí o cachorro vai me morder. O cachorro vai me morder. Cadê a mulher? Tô ali uma, tô ali uma. Gol! Esse aqui é o bolo pra família inteira. É. Ganhou uma cesta. Cadê o Catatau? Ganhou uma cesta aqui do Tupi Supermercado pra essa família telespectadora do programa da comunidade. Muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado pela companhia sempre na programação da TV em tempo. Catatau só olhando. É o seguinte, intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Não sai daí não, se não te reino. Tchau, tchau, tchau.